Para nos falar de um programa inspirador de um futuro de harmonia entre pessoas e natureza, contamos com a presença da professora Helena Freitas, em representação da Fundação de Serralves e do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, Cátedra Unesco. A professora Helena Freitas doutorou-se em Ecologia pela Universidade de Coimbra, em colaboração com a Universidade de Billsville, Alemanha, em 1993, e realizou um pós-doutoramento na Universidade de Stanford, Estados Unidos, entre 1994 e 1996. É professora catedrática na área da Biodiversidade e Ecologia no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra desde 2003, e detentora da Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável desde 2014. Em março de 2000, foi-lhe atribuída a comenda da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio. Bom dia a todos e também é para mim um enorme prazer estar aqui hoje na Fundação de Serralves, a apresentar e a celebrar It's Life, como dizia o Miguel, a celebrar de facto a vida e os 50 anos deste magnífico programa. Eu queria agradecer à doutora Ana Pinho também e à Administração da Fundação de Serralves a oportunidade de celebrarmos aqui neste magnífico espaço e nesta instituição estes 50 anos e portanto ir connosco também às reservas da biosfera. Agradecer em muito particular e de uma forma muito, mesmo muito amiga ao Miguel, que é também um amigo de longa data, a oportunidade de vir e de partilhar connosco todo o seu saber e o trabalho notável que tem feito em prol destes territórios no mundo inteiro. Nós, de facto, partilhamos um momento das nossas vidas que quando nos encontramos pela primeira vez nem imaginávamos, mas a vida, o mundo é tão extraordinário que vejam bem, nós partilhamos o mesmo orientador de doutoramento alemão sem nunca nos termos cruzado e portanto é sempre, foi um momento marcante das nossas vidas que continuamos a partilhar e sempre nos encontramos. Muito obrigada, Miguel, mais uma vez por esta visita a Portugal e pelo trabalho que tens feito pelo mundo inteiro. Também à doutora Anabella Trindade, à Comitê Amabo Nacional, um cumprimento e um agradecimento pela vinda. Enfim, a todos os presentes estão aqui a Carmen, o meu engenheiro Cassandra, o António e tantas pessoas que têm comigo, a Joana está ali, a minha investigadora também associada a este projeto e tantas outras pessoas que não consigo ver e que estão do outro lado, portanto, nesta forma remota. Agradecer-vos, de facto, eu tenho um imenso gosto em estar hoje aqui a celebrar as reservas da biosfera do espaço lusófono. Espero que este seja o princípio, de facto, de um caminho que estamos a fazer em conjunto para, de facto, fazermos destes territórios, territórios muito especiais, territórios capazes, de facto, de criar a harmonia que precisamos entre a natureza e as comunidades humanas. É também de celebrar a harmonia que falamos e da oportunidade de construirmos um mundo novo, de facto, capaz de fazer este diálogo e construir um caminho onde a cultura, a ciência, aquilo que somos, a nossa condição humana, está também presente neste diálogo. Portanto, aquilo que eu apresento, no fundo também, a responsabilidade do programa MAB, já foi aqui muito bem apresentada. Eu venho-vos trazer aqui um pouco daquilo que penso, porque é que eu gosto tanto deste programa e me parece que ele é tão inspirador do futuro. O Miguel, de alguma forma, já o mencionou e foi extraordinário, de facto, há 50 anos atrás, a visão que tiveram estas pessoas. Aliás, eu costumo dizer que o início da década de 70 é uma década particularmente notável e inspiradora das dinâmicas na área do ambiente e da conservação da natureza. Não esqueço o Tratado de Roma e o extraordinário documento que ele representou e que continua a representar. E, de facto, este programa inscreve-se numa dinâmica exatamente de perceção de uma rotura, de uma condição disruptiva que já se mostrava e que já era muito evidente no mundo, mas, de facto, houve uma tentativa extraordinária de fazer aí e de marcar esse momento por um momento também de reconciliação. Não fomos capazes de o fazer, mas hoje, até este ano, fomos desafiados pelo nosso secretário-geral António Guterres a fazermos exatamente esse caminho de harmonia e, portanto, fazer aqui um reset que a pandemia também nos suscita e pensarmos, de facto, como é que vai ser possível construirmos um mundo diferente. Isso, a verdade é que também hoje temos connosco, mais do que nunca, as pessoas. Hoje, de facto, os cidadãos do mundo têm hoje uma perceção muito clara da necessidade imperiosa de trabalharmos as questões da natureza e do ambiente. Este é, de facto, um questionário muito breve, só para mostrar exatamente essa perceção, é uma perceção global da necessidade de trabalharmos a questão climática, a questão da biodiversidade e o ambiente, de facto, como central aos novos modelos de desenvolvimento. E, portanto, esta perceção existe e nós temos que dar resposta às pessoas a esta inquietude e esta necessidade, de facto, de construir um mundo alternativo. Por outro lado, também, é o próprio planeta que nos diz que não pode continuar a ser assim, nós estamos, isto são as chamadas fronteiras planetárias, portanto, as planetary boundaries, onde é muito evidente que há um conjunto de situações que estão realmente para além daquilo que é o risco e que nos obrigam, de facto, a equacionar a mudança. Portanto, são, de facto, situações de tal forma disruptivas dos ecossistemas que nos obrigam, de facto, a fazer uma transição e a encontrar soluções, evidentemente, e temos as soluções tecnológicas, de ciência, de diálogo entre comunidades humanas, temos as soluções para fazer um caminho alternativo. E há um conjunto de situações que são particularmente problemáticas. As alterações climáticas já estão muito presentes, já temos essa perceção, mas outras virão, os ciclos biogeoquímicos, em particular o ciclo do azote, a questão do azote é uma questão que vai suscitar em muito a breve prazo muitas, de facto, muitas preocupações à humanidade e a muitas comunidades em particular. Portanto, esta situação existia, mas é, de facto, uma situação que se torna agora mais visível e que a situação pandémica nos desperta de uma forma muito particular. Eu chamo a atenção para este relatório da Plataforma Intergovernmental para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, também o Organismo das Nações Unidas, o chamado IPBES, que em 2020 produziu um relatório exatamente sobre esta questão da forma como degradámos dos ecossistemas e, particularmente, das florestas tropicais e do que isso tem ou pode significar em termos presentes e futuros no que diz respeito às chamadas emergências ocenóticas e, portanto, o que isso pode provocar em termos, de facto, de perturbações como aquela que vivemos hoje. Portanto, a nossa situação pandémica é uma, mas, de facto, a expectativa que hoje já podemos ter é que, infelizmente, estas situações se poderão repetir e poderão ser ainda mais frequentes ou, eventualmente, até, esperemos que não, ainda mais graves. E, portanto, isso é apenas, digamos, é um anúncio e é uma forma também de nos chamar a uma outra forma de coexistência, de facto, mais harmoniosa também com a natureza. Portanto, isto é, não há qualquer dúvida hoje que este é um processo que precisa, de facto, de harmonia. E hoje vamos, sobretudo, falar desta, que é, de facto, a nossa situação da biodiversidade e da natureza, de facto, a emergência que representa este novo tempo, um novo tempo em que a situação da biodiversidade, a degradação generalizada dos nossos ecossistemas, nos, digamos, nos obriga, nos obriga mesmo a uma resposta diferente. Temos, de facto, que cuidar da nossa biodiversidade. Cuidar da nossa biodiversidade é cuidar da vida. É, de facto, encontrarmos aí o caminho da reconciliação. E porquê? Porque também os números são, de facto, muito objetivos e muito reais. De facto, nós estamos a degradar ativamente e, particularmente, a partir exatamente da década de 70. Portanto, nós temos vindo a perder, de uma forma dramática, de facto, a organização e a estabilidade dos sistemas vivos. E, com isso, estamos, de facto, a condicionar o futuro da nossa própria existência. Em termos de extinção, não é exatamente o propósito, mas também não pode deixar de nos questionar, de nos interpelar como é que é possível, de facto, esta extinção tão acelerada e tão acentuada de espécies à escala global. Isto é apenas o exemplo de alguns dos grupos, mas onde realmente percebemos como se tem acentuado, de facto, a perda. Os números, mais uma vez, invocando o relatório, o último relatório do IPB, são muito evidentes. Portanto, nós, de facto, a destruição em alguns grupos e, particularmente, ao nível dos seus habitats, dos seus ecossistemas, atinge valores absolutamente impressionantes e que põem, de facto, em causa a própria, os bens e serviços dos nossos ecossistemas e, portanto, também a nossa estabilidade enquanto comunidade humana. E a verdade é que não temos tido grande sucesso sempre que, nos compromissos em torno da biodiversidade, o sucesso, de facto, infelizmente, está muito aquém do que seria desejável. Falamos há pouco da Convenção para a Diversidade Biológica, da oportunidade da CBD, da COP15, que o próprio Secretário de Estado também mencionou e, enfim, eu imagino que ele já não esteja connosco e, portanto, também não o cumprimentei, mas, evidentemente, fiquei muito satisfeita com a sua presença e com as suas palavras. Mas, de facto, a CBD, portanto, que terá este ano uma nova oportunidade de ser valorizada e de trazer, de facto, objetivos mais, enfim, eventualmente mais concretizáveis no seio da CBD, esperemos que sim, sendo aquele que nos une a todos e que é particularmente notável conseguirmos 30% da superfície terrestre e marinha, portanto, conservada, ou pelo menos com um objetivo de conservação, que seria o que será notável se conseguirmos, durante esta década, atingir este objetivo. Mas a verdade é que é muito, olhamos para estes objetivos que estavam previstos, de facto, para esta década e a verdade é que fomos, de facto, o nosso sucesso é realmente muito, muito pobre. E, como podem ver, aliás, até temos, digamos, algum chamado, enfim, progresso negativo aqui chamado em áreas que são absolutamente estratégicas, como o restauro dos ecossistemas, a extinção das espécies, o decréscimo, de facto, da perda de habitat, a redução da poluição, portanto, há um conjunto, de facto, de objetivos que estão, que de facto, não foram claramente atingidos e é preciso dizê-lo. E, portanto, agora esta década tem que ter e vai ter novos objetivos, sendo, como disse, os 30% a nossa grande bandeira e não podemos, desta vez, não podemos mesmo perder o campeonato. Sei que ontem perdemos, mas esta vez não vamos perder. E, de facto, isto implica um investimento muitíssimo grande, esta é uma avaliação muito recente e, por isso, trago aqui, enfim, não é só da Nature Conservancy, é também de um conjunto de atores que fizeram uma avaliação do que isso representaria em termos de investimento e, de facto, o investimento que temos feito em biodiversidade é realmente muito, muito pouco e precisamos de fazer muitíssimo mais para conseguirmos, de facto, o objetivo de verdadeiramente conservar a natureza. Claramente é preciso investimento, não vamos colocar a coisa fora. Evidentemente que é preciso investimento, porque temos que perceber que é importante conservarmos a biodiversidade. É crítico, não é só importante, é crítico. E, portanto, este é um exercício, enfim, vale o que vale, é um dos exercícios que eu vi mais, ainda assim, mais objetivos feitos recentemente. Portanto, é isto que importa. Não é muito, em termos do PIB global, não é muito. Estamos a falar, de facto, de pouco mais de 1% do PIB global, portanto, não é muito significativo. E porquê que, o que é que condiciona, quais são, de facto, as condições, digamos, que nos, que se tornam mais difícil este desafio? É que nós já ocupamos, de facto, uma grande expressão da superfície terrestre, portanto, já é muito significativa a área que nós ocupamos, como podem ver, daquela que é habitável, e ocupamos uma grande fração desta área para uma atividade económica em concreto, que é a atividade agrícola, e, portanto, ou seja, como podem ver logo aqui, nós temos que olhar, entre outras coisas, e vamos fazê-lo, certamente, já estamos a fazê-lo, e vamos ser mais obrigados a fazer no sistema alimentar. Eu vou lhe chamar o food system, portanto, não tanto a atividade agrícola, mas, de facto, no food system, porque este é o sistema que congrega para as soluções também os consumidores. Portanto, nós vamos ter, para conseguirmos mudar o mundo, para conseguirmos conservar a biodiversidade e garantir a sobrevivência dos ecossistemas que precisamos para equilíbrio geral do planeta, nós vamos ter que mudar a forma como consumimos. E nós somos consumidores ativos, temos que ser consumidores mais conscientes e mais cúmplices do sistema global que é o planeta. E o primeiro plano da cumplicidade passa, de facto, pela forma como nos alimentamos. E, portanto, isso é absolutamente inalienável e temos que começar a ter isto cada vez mais presente também. A nossa relação com o planeta tem que ser uma relação mais cúmplice e, no domínio do consumo, é uma das formas mais ativas de o sermos. E porquê isto? Também para que tenham uma ideia só do que acontece. Por exemplo, porque nós, de facto, vamos comprar ao supermercado, à mercearia, mas frequentemente não nos questionamos sobre a origem e a proveniência daquilo que é o nosso alimento. Mas a verdade é que há muito do nosso sistema alimentar, que foi construído ao longo dos últimos 70 anos, está, de facto, infelizmente, desconectado daquilo que é o próprio território de produção e, portanto, temos pouca noção exatamente da relação entre a produção e o consumo. Isto é um erro brutal que introduzimos na forma como vivemos e que vamos ter que desconstruir. É uma inevitabilidade. Este caminho é inexorável. E, portanto, isso é para terem apenas uma ideia do conjunto, por exemplo, de produtos que nós consumimos e de forma até muito pouco consciente, mas que, de facto, tem implicações muito grandes noutros locais do mundo. E só para terem também uma ideia, porque, de facto, estas últimas duas décadas, em termos da destruição florestal, são décadas absolutamente dramáticas, uma destruição ativa da floresta, que é particularmente evidente em alguns territórios. Todos nós sabemos bem, conhecemos bem a situação, particularmente, da América Latina, da América do Sul e também, enfim, de uma parte central da África e Sudoeste Asiático. Portanto, sabemos bem, conhecemos bem também as razões que estão na base destes processos de desfrustação e, portanto, isto é realmente um combate complexo, exigente, muito difícil também do ponto de vista das políticas internacionais, mas nunca teremos mudanças de políticas se não tivermos cidadãos empenhados nessa mudança. Não é possível. É uma equação impossível. Não haverá nunca políticas públicas à escala global, nacional, regional, de mudança se não tivermos também uma ação determinante nessa mudança. E, de facto, enfim, é inevitável falarmos um pouco do que é que isto tem representado, peço desculpa, e o que é que isto tem representado também. Isto representa também o que estamos a viver em termos das alterações climáticas, que evidentemente que nos trazem uma mensagem muito particular, uma mensagem de que não é possível, portanto, o caminho da descarbonização da nossa economia, o caminho da eliminação dos combustíveis fósseis, é também um caminho irreversível, porque não é suportável, o planeta não suporta este caminho e, portanto, as soluções também de sequestro de carbono não estão exatamente, como dizia há pouco o Miguel, falava dos oceanos como sink, de facto, portanto, isto tem limites e, portanto, e a verdade é que nós estamos continuadamente, portanto, a aumentar a concentração, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e outros gases com efeito de estufa e sabemos que a única forma de travar este processo é, de facto, conseguirmos pôr um fim às emissões e pôr um fim aos combustíveis fósseis. É muito complexo também, muito exigente, mas estamos a fazer esse caminho e, como sabem, há mesmo esse nível, portanto, um conjunto de compromissos internacionais, particularmente o Acordo de Paris e desejavelmente teremos algo de muito semelhante para a biodiversidade exatamente na China em outubro deste ano, vamos ver, mas pelo menos com objetivos e com ambição equiparável ou pelo menos equiparável. Para dizer apenas um exemplo, eu trago aqui e achei muito interessante esta conjugação porque, de facto, falamos muito pouco ainda deste problema, mas vamos falar mais futuramente. Portanto, há, de facto, um conjunto de situações que a questão climática nos colocam, e ainda bem, enfim, num desafio que acaba por convergir, como percebem, com a biodiversidade. E porquê? Porque não há dúvida que nós temos a terra a aquecer, temos já uma temperatura média de 1.2 acima da média pré-industrial, portanto, estamos praticamente a atingir aquilo que era o primeiro compromisso do Acordo de Paris, estamos praticamente a atingi-lo, portanto, é o primeiro dos cenários, portanto, seria, e portanto, e também não temos dúvidas que isto só já se fazem sentir, os impactos das alterações climáticas, portanto, o combate às alterações climáticas é inadiável, não temos, de facto, outro caminho. Mas isto não é um drama, porque a alternativa que nós temos é a solução mais inteligente, é a solução que nos conduz a melhor bem-estar, a melhor harmonia, portanto, e soluções, de facto, de melhor saúde pública. Quer dizer, portanto, a solução ambiental alternativa que nos propõe o caminho de compromisso ambiental é o caminho mais inteligente e que melhor valoriza a própria dimensão humana. Portanto, isto é uma questão, de facto, isto é um shift que temos que fazer, um shift difícil, e é muito complexo, é complexo para a economia, para as sociedades, para a administração das instituições, é claro que é um caminho complexo e difícil e exigente, mas é não só o caminho que estamos obrigados a fazer, como quanto mais depressa o fizermos, mais depressa temos uma sociedade, uma civilização ecológica, que é a civilização mais inteligente que podemos construir, porque é aquela capaz de construir uma relação de harmonia entre pessoas, entre as pessoas e a natureza. Porque este é o princípio da ecologia, somos em relação, e em relação temos que construir as soluções de crescimento. e é isto que nos diz exatamente o António Guterres, portanto, ele diz-nos que este tem que ser o ano, não é, de reconciliação com a natureza. E, de facto, é uma expressão muito feliz, uma bandeira muito feliz, que temos, de facto, que com ele, que o ajudar, de facto, a construir. Não é possível outro caminho, portanto, a destruição da natureza, não nos traz nenhuma solução, não é caminho para todos, e muito menos para todos. E, portanto, só podemos mesmo, e nesse sentido, uma homenagem também à Jane Goodall, portanto, a nossa embaixadora dos 50 anos do MAP, que ela dizia muito bem, podemos ter um mundo de paz, podemos caminhar para um mundo onde vivemos harmonia com a natureza, onde vivemos harmonia com os outros, não importa de que nação viemos, não importa a nossa religião, não importa qual a nossa cultura, este é o caminho que estamos a fazer. E é este o caminho também que tem que inspirar o programa MAP, que celebra os 50 anos, e muito bem fez esta escolha, de facto, de nos trazer a Jane Goodall, de facto, que é, sem dúvida, uma excelente embaixadora desta dinâmica. E, portanto, vamos ter que regenerar o planeta, o que significa aprendermos, de facto, a viver de uma forma um pouco diferente, temos que regenerar e construir um sistema mais justo. Como digo, é um processo complexo, mas é execuível, e isto, por acaso, vê-se mal, tenho imensa pena, porque é, de facto, um documento muito interessante, que eu gostei particularmente do Conselho, enfim, de uma instituição alemã, que agrega não só a comunidade científica, mas, de facto, também é muito interdisciplinar, e fez um documento, do meu ponto de vista, muitíssimo interessante, embora muito alemão, muito alemão, mas muito interessante, que vale a pena ler, onde, de facto, nos desafia a fazer este caminho da cumplicidade, da integração, e há, de facto, muitos instrumentos e ferramentas que temos à disposição. Uma delas que a natureza nos oferece, e que o julgo que a doutora Aníbala Trindade também mencionou, são as chamadas soluções baseadas na natureza, de facto, que nos trazem benefícios ambientais, societais e económicos de longo prazo. É isto que vamos ter que aprender a fazer, a cartilha é esta, o menu é este, de facto, adaptar às alterações climáticas vai-nos propiciar empregos verdes, resiliência das comunidades, também face às alterações climáticas, benefícios para a saúde, uma alimentação saudável e acessível, um ar puro e água potável, a redução do risco, a integridade dos ecossistemas e os ganhos da biodiversidade. Isto é, digamos assim, o nosso caderno de encargos, é isto que vamos ter que fazer, vivamos nós em espaço rural, ou em espaço urbano, no mar ou em terra, vamos ter que aprender a produzir as soluções baseadas na natureza e, dessa forma, construir, de facto, o nosso novo mundo. Até agora, o que temos feito, sobretudo, em termos de conservação da biodiversidade, é conservar, enfim, utilizarmos instrumentos políticos, são, sobretudo, as áreas protegidas. E nós, atualmente, de grosso modo, onde estão também as nossas reservas, temos cerca de 16% de terra, enfim, 7% de oceano, em áreas designadas ou propostas para a proteção. Evidentemente que os valores dos oceanos estão aqui muito inflacionados, mas, evidentemente, que temos que ir mais longe e, mesmo neste plano, no domínio estrito da conservação, vamos, de facto, como já foi dito, ter que ambicionar os tais 30%. Eu recordo, eu tenho, neste ponto de vista, uma experiência que partilho convosco. Eu, há uns 10, 15 anos atrás, ouvia o Eduardo Wilson, que é o nosso grande biólogo, ainda, enfim, um jovem de 90 anos, um grande biólogo, que se houvesse um prémio, um prémio não, uma, enfim, um prémio muito especial para a ecologia, ele era, seguramente, o nosso prémio Nobel da ecologia seria o Eduardo Wilson, e ele, há uns 10, 15 anos atrás, dizia com muita convicção dizia-me, 50%, half of the earth, devemos pôr de lado 50% do planeta. Eu disse, mas isto é uma utopia louca, quer dizer, isto também não, quer dizer, já, enfim, não pode ser, isto é uma coisa absolutamente, e impressionava-me imensa a convicção com o que ele dizia, e construiu, ele tem mesmo o programa que é Half Earth, uma fundação que ele criou com este nome, e para isto, para ele, tem sido um objetivo. E eu, quando pensava neste número, achava-me uma coisa absolutamente, não é? E agora, quando falamos em 30%, já me parece uma coisa muito realista, e se calhar os 50% que ele mencionava há 10 anos atrás, já não é para mim uma utopia tão grande como me pareceu então. é curioso esta, ele continua, e firmente convicto que temos que colocar 50% do planeta. E este tem sido a lógica, a primeira lógica tem sido um pouco esta, das áreas protegidas com diferentes categorias, portanto, distribuídas um pouco pelo mundo inteiro, vou passar rapidamente, a ideia aqui era mostrar só que, de facto, depois temos as pessoas, às vezes, mesmo o cidadão não sabe como é que é, qual é o nível de proteção, isto tem sido um conceito que infelizmente tem estado na origem de muita conflitualidade, portanto, incompreensão, as razões são diversas, não vamos discutirlas hoje, evidentemente, por um lado, seguramente que houve falhas muito grandes por parte da administração, incompreensão por parte dos cidadãos, as situações são muito diversas, mas enfim, apesar de tudo, no caso português, também devo registrar que com altos e baixos fomos tentando fazer, enfim, também uma política de construção da natureza, que conduziu, pelo menos, à identificação de um conjunto amplo de espaços e hoje temos num território português, enfim, uma área, enfim, ainda muito considerável de espaços consignados à construção da natureza e da biodiversidade. Esta tem sido a lógica, mas não é de facto, e como eu já disse, no caso, e faço aqui uma transição muito rápida de facto, para as nossas reservas, que estão um pouco fora desta lógica, já foi muito bem apresentado anteriormente, não vou dizê-lo, mas de facto, nas nossas reservas, que é, como disse e contou tão bem, o Miguel explicou muito bem o que é uma reserva da biosfera, de facto, pretende ser um laboratório vivo de sustentabilidade e, portanto, um espaço, de facto, de conciliação de harmonia nessa tal visão do programa MAP. No caso português, já sabem, portanto, nós temos, de facto, com muito orgulho também que eu digo, Portugal de facto também fez um caminho e a Anabella tem sido uma grande embaixadora deste processo e uma lutadora para ajudar a construir, no seio também com o ICNF, evidentemente, que é a entidade que acompanha juntamente com a Comissão Nacional da Unesco este processo, temos conseguido e agora, de facto, temos aqui uma oportunidade extraordinária de olhar para isto de outra forma. Sem dúvida que o programa MAP nesta questão foi pioneiro, foi uma decisão histórica afirmando uma estratégia de desenvolvimento pioneiro, na minha perspectiva, na senda de uma sustentabilidade planetária. E, portanto, eu julgo que este é um programa que, enfim, que fará parte seguramente desta mudança da década, deste movimento de harmonia que estamos a construir entre as pessoas e a natureza e há realmente uma vontade universal para a conservação dos ecossistemas naturais e dos serviços que prestam à humanidade. Não devemos estar desatentos porque, de facto, os jovens hoje apelam mais, não só os jovens, a humanidade em geral, a uma outra forma de coexistência também com a natureza. E este nível já foi apresentado, este fui também buscar o site da Unisco algumas, mas o Miguel já apresentou, portanto, os números universais. não vou falar também evidentemente das reservas portuguesas porque vamos ter esses painéis, mas só para os que não têm uma noção tão, eu agradeço a S. Joana este mapa, enfim, está ali um bocado mal a situação, as situações nos nossos arquipélagos não está exatamente lá, peço desculpa por isso, mas podem pelo menos identificar a situação das reservas e depois também gostava de, enfim, vamos ter hoje um dia muito, penso que muito gratificante para todos aqueles que apreciam este programa e esta dinâmica da conservação da natureza, vamos falar hoje das reservas do espaço lusófono que é para mim também muito gratificante, temos entre nós aqui representantes designadamente aqui mesmo no anfiteatro de São Tomé e Príncipe de Angola, mas teremos também connosco o Brasil e, enfim, julgo que a Guiné-Bissau também estará e eu fico muito feliz, particularmente feliz por estarem connosco. E depois temos de facto o momento ainda hoje das reservas da biosfera da Cplp, eu espero que esta rede nos ajude a construir um caminho conjunto da diáloga lusófono ao nível exatamente daquilo que são as metodologias e as ferramentas que podemos ter em conjunto, desenhar em conjunto para construir de facto esta rede e fazermos da natureza e das pessoas de facto a nossa bandeira nestes espaços. Temos depois uma exposição para ver também no parque onde estão apresentadas, onde podem ver também exatamente esta rede de reservas da biosfera da Cplp. vou falar de uma forma muito geral sobre um projeto que temos em curso nas reservas da biosfera nacionais exatamente aquilo que nós queremos fazer o projeto das reservas da biosfera Territórios Sustentáveis Comunidades Resilientes com outras parcerias não sei se já está aqui na sala a Elisa, a Ana e a Madalena da Quaterner mas também que estão connosco neste temos de facto aqui um projeto que nos mobiliza a de todos nos entusiasma onde procuraremos valorizar exatamente as reservas da biosfera nacionais através de um conjunto de dinâmicas que não vou hoje apresentar mas que espero que futuramente possam ser dinâmicas também transversais à rede de reservas da Cplp. É isto que isto também vos queria portanto estamos muito atentos de facto aos serviços de ecossistemas metodologias participativas capacitação este é o trabalho que pretendemos fazer nas reservas da biosfera nacionais e vamos ter seguramente aqui em Serralbes também um espaço privilegiado das dinâmicas educativas de ciência para vermos futuramente a valorizar este caminho queremos trazer também componentes relacionadas com a memória a identidade e valorizar de facto esta componente que nos parece também fundamental nesta relação portanto de harmonia termino portanto com uma mensagem de agradecimento uma vez mais isto é uma imagem de Serralbes uma imagem lindíssima de Serralbes e agradeço de facto a todos também a atenção e desejo sobretudo que possamos ter um dia muito gratificante para todos discutindo debatendo e apresentando a beleza natural mas também das pessoas que vivem nos territórios da geosfera do espaço da Cplp muito obrigada agradeço Obrigado.